Bom, então, caríssimos integrantes dessa mesa, caríssimos participantes desse evento, eu quero, antes de tudo, me desculpar por não poder acompanhar esses trabalhos até o final, mas, atualmente, eu sempre fui, quando era jovem, ia a festas, aquelas festas da minha geração, eu tenho 67 anos, eu sempre fui a última a sair da festa, apesar dos protestos da minha mãe e do meu pai, e, principalmente, da minha mãe, dizendo que não ficava bem ser a última a sair. Eu sempre acompanho os debates até o final, eu sou a última a sair, eu fico, enquanto há alguém querendo conversar e querendo debater. No entanto, atualmente, participando dessas tarefas da Comissão da Realidade, nós temos que viver um clima de campanha, de modo que eu tenho que aceitar, como foi o caso de hoje, quando se devolve ao João Goulart o seu mandato do Congresso Nacional, numa atividade prevista até 12, 30, e eu já vou chegar um pouco atrasada, que eu tive que aceitar, porque imaginei que entre 10 e 12, e meio-dia, e 30, nós teríamos finalizado esse evento. Pelo menos eu estaria podendo sair. De outro lado, com essa mesa adicional que foi posta, nós perdemos dramaticamente o nosso tempo, assim, era previsto 30 minutos e nós vamos ter que falar agora em 15. De todo modo, eu quero dizer a vocês, eu tinha preparado, eu tinha preparado e preparei um texto para ler para vocês, onde eu imaginei que, pelo público mais amplo, mais largo do que aquele que frequenta os nossos eventos de Comissão da Verdade, e que conhecem até, teoricamente, academicamente, o tema da constituição de uma Comissão da Verdade, da justiça de transição, eu imaginei que seria mais interessante fazer um texto de divulgação maior da questão de o que é a Comissão da Verdade hoje no Brasil, como ela se constituiu, o momento que ela está vivendo, os desafios que ela está vivendo. Por isso eu falei, como surgiu a Comissão da Verdade, nesse texto, eu falei da principalidade que teve entre nós, aqui no Brasil, a questão das reparações, das reparações materiais e até simbólicas, a principalidade no sentido de terem surgido antes do que a questão da verdade e a questão da justiça, e não concomitantemente até, levando até a críticas e a suposições de que o Estado, críticas como que o Estado queria comprar o silêncio das vítimas, ou que havia uma inércia da sociedade brasileira em relação a examinar, a tratar, a recordar, e a julgar e a punir o seu passado de brutalidade, mas foi assim, foi nessa ordem que no Brasil surgiram as coisas. Primeiro as comissões de reparação e afinal surgiu a Comissão Nacional da Verdade, depois de muitas lutas, onde eu destaco principalmente o papel das vítimas e dos familiares, que é um trabalho insistente, persistente, como foi o caso de Ara, que chegou hoje a esse resultado, porque ela lutou, ela impulsionou, ela empurrou as instituições para arrancar esse resultado, e os resultados são resultados individuais, como vocês veem, se constrói um resultado coletivo, mas é um trabalho artesanal de cada caso, que você às vezes tem que fazer um query em cada caso, levantando o fato, levantando quem é vítima do fato, os autores e tudo isso. Então é um trabalho que demanda muito essa persistência e essa luta das vítimas e dos familiares, e no nosso caso eu destaco também, ao lado de todo o trabalho que foi feito pelo Estado brasileiro, no âmbito do Estado brasileiro, da Secretaria de Direitos Humanos e tudo isso, mas eu destaco a sentença da Corte Interamericana, essa sentença que nos condenou pelo caso do Araguaia, que nos condenou não somente naquele caso, mas que determinou, fosse criada uma Comissão da Verdade no Brasil, uma Comissão Nacional da Verdade, e que determinou também que todos os outros casos de graves violações de direitos, crimes de crimes de lesa humanidade fossem julgados, fossem investigados e fossem julgados. Tudo isso é importante, saiu do Brasil a lei que foi anotada, que foi feita no Brasil, que foi promulgada no Brasil, que levou à instalação da Comissão Nacional da Verdade. Eu, particularmente, acho uma lei bastante boa do ponto de vista de competência material, do ponto de vista das atribuições que confere aos membros da Comissão, dizendo como nós temos, qual é o nosso compromisso em desvendar as graves violações, dizendo que nós temos que estabelecer os autores, não somos mais uma Comissão como a da Uganda, não somos mais como uma Comissão que surge ao lado, logo depois dos fatos, e que convive ainda com o aparelho repressivo, não desmontado, ou recentemente desmontado, como foi o caso da Argentina, como foi o caso do Chile, mas somos uma Comissão de muitos anos depois. Temos, sim, que definir os autores, principalmente estabelecer claramente as autorias e as cadeias de comando. Isso, a lei diz, isso sem destemor, isso sem relatório, placa branca, sem um relatório claro a esse respeito, em definição de responsabilidades factuais, porque as responsabilidades criminais, só o tribunal pode dizer, porque vai avaliar também aí o problema da culpabilidade de cada um, das possibilidades, se era imputável, se era louco, se não era, e isso aí é tarefa para um tribunal, para a justiça criminal. Mas autoria factual, responsabilidade factual, o relatório tem que dizer claramente, principalmente quando já tivemos um projeto Brasil Nunca Mais, e que hoje é Brasil Nunca Mais virtual, e onde essas relações de nomes estão claramente indicadas, e outras revelações também, e denúncias de outras instituições nossas. Então, eu entendo que hoje a nossa Comissão Nacional, ela compreende, ela, do ponto de vista da totalidade, do conjunto de seus membros, que hoje são de seis, que são membros de informação política, ideológica, muito diferenciada, acredito que pesou aí, interpretando por que a Comissão é assim, imagino que a lógica que levou a esse tipo de construção foi imaginar que as verdades reveladas por uma Comissão com essa diferenciação poderiam ser mais acatadas, pelo conjunto da sociedade, também é um conjunto diferenciado. Mas a verdade é que a Comissão é assim, e mesmo essa Comissão, ela entende essa competência, essas atribuições que a lei lhe dá. O desajuste entre nós se dá entre uma compreensão mais efetiva da questão da verdade e justiça, entre a compreensão mais efetiva do que seja a verdade hoje, que seja a concepção de verdade que devemos orientar, hoje em 2013, quase 2014. E nós temos visto que houve uma construção ao longo da década, da primeira década desse século, no sentido de mostrar que a verdade tem que ser uma construção nessas questões de uma justiça de transição, tem que ser uma construção pública, tem que ser uma construção coletiva, tem que ser uma construção produzida de uma forma transparente, que dentro da justiça transicional, que trabalha sobre os pilares de memória, reparação, verdade e justiça, essas dimensões, esses âmbitos da justiça transicional, eles se interferem, eles devem estar articulados, eles se interpenetram e, por isso, uma das faces da verdade é a justiça. E, por isso, justiça tem que ser feita ao lado da verdade. Bom, isso aí é que eu acho que nós vamos ter que nos ajustar mais. A esse propósito, eu escrevi, queria ler aqui para ser mais fiel, talvez, à forma como eu quero falar isso, mas eu digo o seguinte, e também, no final, para dizer a vocês como é que eu vejo o quadro, a respeito de incompreensões e desajustes que ainda ocorrem, como é que eu vejo o Senado externo em que nós transitamos hoje e a esperança que eu tenho de que a justiça virá. Então, eu digo o seguinte, crescentemente, na década de 90, ocorre uma internacionalização da concepção de justiça transicional e se amplia o controle e a pressão internacional para que o processo seja utilizado onde a guerra civil ou violência estatal. Violência no âmbito dos Estados, miséria, doença, sofrimento e deslocamentos populacionais passam a ser vistos como problemas que afetam a segurança global e reclamam uma intervenção jurídica ou militar das instituições internacionais. Nesse contexto, os mecanismos de justiça transicional são reforçados e são impostos aos Estados nacionais. Até o Banco Mundial, como se vê em seu World Development Report de 2011, no tópico Conflito, Seguridade e Desenvolvimento, afirma que a justiça transicional é um dos instrumentos centrais do seu programa. Devemos ser utilizadas para interromper processos de violência e produzir segurança e desenvolvimento. Nesse momento de contínua internacionalização dos direitos humanos, a justiça transicional exibe os seguintes traços distintivos em suas normas, estudos e recomendações que interessam a nossa discussão. Ela insiste na compreensão da interdependência e na utilização holística das políticas de memória, reparação, verdade e justiça. Ela considera que a reconstrução, reinterpretação e enunciação de um passado de violência, ou seja, o repazimento da memória, é um elemento fundamental para a superação da violência e para a construção da paz social. E diz mais, até hoje a memória está em ascensão. Se considera que se a memória repaz o mundo, ela pode até ocupar o lugar das utopias. Entende que a verdade deve recobrir todos os espaços de silêncio, de esquecimento e de impunidade, devendo ser a mais plena possível. Argumenta que verdade e justiça se interpenetram, se complementam, sendo a justiça uma fase da verdade. Então, esse entendimento nós vamos encontrar nos estudos da ONU, vamos encontrar no relatório sobre o Estado de Direito e Justiça de Transição de 2004, sobre o documento do Alto Comissariado das Nações Unidas de 2006, e nas sentenças das turcas. Confrontando, então, a compreensão da Comissão Nacional da Verdade sobre o papel de nossa Comissão da Verdade e a caracterização atual desse processo de justiça e de transição, identificamos a necessidade de um ajuste mais fino. Tem-se tido efetivamente dificuldade em compreender a visão logística de todos os instrumentos e instituições componentes da justiça transicional, e particularmente das relações entre verdade e justiça, de sua necessária interpenetração e interdependência. Não podemos acreditar que devemos nos abster de fazer referência às questões da judicialização das graves violações dos direitos, ou no máximo, nos remeter à promessa dessa referência em um momento terminal da conclusão do relatório, onde diremos que solicitamos ao Poder Judiciário que aprecie a nossa narrativa e as provas apresentadas, anotando as providências pertinentes. Posições favoráveis à reinterpretação da lei da Anistia não devem ser consideradas perturbadoras e inconvenientes do trabalho objetivo e ao foco que a CNB deve manter sobre a investigação da verdade. Quanto ao caráter público de nossas atribuições e da produção da verdade, como construção coletiva e pública, devemos também que nos ajustar melhor ao paradigma contemporâneo. A propósito, temos tido dificuldade em nos submeter a um permanente escrutínio público, seja das vítimas e familiares, ou de representantes da sociedade civil, como, por exemplo, os comitês de verdade e justiça, ou as entidades que monitoram o nosso trabalho, como o ISE. E aí eu passo ao cenário final em que eu vejo que nós estamos situados. A despeito das dificuldades mencionadas, a instalação da Comissão Nacional da Verdade no país colocou a justiça de transição como um problema da própria democracia brasileira. A questão da Comissão da Verdade deixou de ser um tema de vítimas e familiares amparados com uma sentença incômoda e de cumprimento improvável. Mídia, Forças Armadas e o Congresso Nacional passaram a monitorá-la, monitorar a Comissão da Verdade, como um ator relevante na identificação do tipo de democracia que está sendo praticada. Muito mais de 100 Comissões da Verdade regionais, estaduais, locais, universitárias, temáticas foram criadas, acompanhadas de mais de uma centena de comitês de memória, liberdade e justiça. O Ministério Público elegeu como Procurador-Geral da República o doutor Rodrigo Janot, qual tomou posse em setembro de 2013 e, por depois, pronunciou-se favoravelmente ao julgamento dos crimes de lesa humanidade no Brasil. Seguindo-se a auscuta atualmente, o Ministério Público Federal apresentará ao Supremo Tribunal Federal outra ADP, pleiteando nova interpretação da lei da anistia. Enquanto isso, a instituição do Ministério Público trabalha incessantemente na investigação de dezenas de casos que envolvem graves violações caracterizadas como crimes permanentes. Algumas dessas violações já se encontram, inclusive, judicializadas na justiça criminal e avançam no processo de construção da prova, com significativa participação da mídia e da sociedade. Um caso que está sendo, em que testemunhas de acusação estão sendo ouvidas agora em São Paulo, envolvendo, entre outros, o coronel Ustra. Paralelamente, eventos importantes e figuras notáveis no plano internacional reiteram para a sociedade brasileira a necessidade de judicializar os crimes de lesa humanidade praticados no país. No primeiro caso, eu quero me referir à realização da 49ª Sessão Extraordinária da Corte Internacional de Direitos Humanos em Brasília, recente, a convite do Supremo Tribunal Federal, onde foi julgado Carlos Rodrigues Velas e outros, versus Colômbia, e onde se renovou o imperativo de punir os crimes de lesa humanidade. Posteriormente, em 2 de dezembro desse ano, a alta comissária da ONU, Ney Pilar, afirmou em Genebra que o Brasil precisa rever a lei da amnistia e que sua manutenção é um obstáculo para que se faça justiça no Brasil. O trabalho da CNB insiste não substituir uma investigação. Os casos precisam ser tratados pela justiça. A tudo isso, somam-se as campanhas eleitorais que se amiziam e onde alguns partidos, por intermédio de candidatos majoritários, ou dos seus comitês de apoio, comitês de todos os tipos, inclusive os estudantes e os sindicais, levantarão o tema da verdade e da justiça. Levantarão especialmente o tema da justiça. Assim, a respeito de concepções mais restritivas, a respeito da justiça de transição, por nós da CNB ou por outros órgãos da sociedade e do Estado, a conjuntura é favorável à expansão de seu significado no país, implicando em lutar por mais democracia num tempo mais curto. A expansão por mais democracia ocorre também num momento de manifestações populares para ampliá-la. Não se confunde com intrusões indesejáveis dos que querem nutri-las com violência. Sopram, portanto, bons ventos. Sopram bons ventos. Obrigada.